Fala pessoal, aqui quem tá falando é o cantor Davi Araújo E é um prazer imenso estar fazendo parte do programa Tudo de Bom aqui no SBTMS Estou passando pra fazer um convite especial a todos vocês Lançamento da minha música nova Clipe novo que se chama Campo Grande Uma homenagem à capital do Mato Grosso do Sul Uma homenagem à cidade de Morena que eu amo demais E esse clipe é em parceria com a Leia Aldir Blanc, FIMIC, SECTUR e Prefeitura de Campo Grande Espero que vocês gostem bastante, compartilhem para os amigos, para a família Que ficou lindo demais, hein E fazer um segundo convite, me acompanhem nas redes sociais Instagram, Davi Araújo Oficial, Facebook, Youtube Tem muita coisa boa, viu Espero vocês, se cuidem, fiquem com Deus e vamos que vamos Valeu, valeu! Lá de Campo Grande eu trago na lembrança Tempos de criança que não voltam mais Das manhãs de sol e das noites de lua Da prosa na rua, sobre os banheirais Eu trago em meu peito uma eterna saudade Querida cidade dos meus ancestrais No sonho eu me vejo feliz retornando Me acordo chorando nos meus tristes áis Escuto ao longe o som de um chamamé Tomo um tereré e tomo um chimarrão Parece que vejo um sanfona chorando E a costela assando no fogo do chão Sinto o sol ardente na tarde moreno Pela Afonso Pena, soube o céu azul Seu filho distante nunca te esqueceu Capital do meu Mato Grosso do Sul Alô Campo Grande, alô Cidade Morena Alô Mato Grosso do Sul Isso é Davi Araújo Vivo recordando de um belo passar Cortando o cerrado entre os guavirais Os fins de semana ao lado da prenda Correndo a fazenda lá nos pantanais Conheço e confesso com sinceridade E muitas cidades pra mim são iguais Mas em Campo Grande eu sinto um encanto E em outro canto eu não senti jamais Escuto ao longe o som de um chamamé Tomo um tereré e tomo um chimarrão Parece que vejo um sanfona chorando E a costela assando no fogo de chão Sinto o sol ardente na tarde moreno Pela Afonso Pena, soube o céu azul Seu filho distante nunca te esqueceu Capital do meu Mato Grosso do Sul Seu filho distante nunca te esqueceu Capital do meu Mato Grosso do Sul Eu soube o Mato Grosso do Sul E o meu Mato Grosso do Sul